Olá, bom dia. Vamos dar início aos trabalhos de hoje do Congresso. Para quem não esteve aqui ontem, esse é o segundo dia do Congresso de Direitos Fundamentais do Processo Penal na Era Digital, que acontece aqui na faculdade, organizado por mim e pela professora Marcos Saad, com o apoio do Internet Lab, que é um centro independente de pesquisa em Direito e Tecnologia aqui em São Paulo. Ontem, a gente teve as palestras do professor Manuel Valente, da doutora Kátia Maria Amaral de Anguta, e o tema do Congresso que a gente está tentando aprofundar ao longo das discussões é um pouco a atuação das autoridades de investigação, especialmente da polícia, nesse novo contexto da internet. Então, quais são as perrogativas, quais são as garantias aplicáveis a essas novas formas de investigação. E para contextualizar muito dessa discussão que a gente vem tendo, esse mote, essa ideia do Congresso se focar nessas questões desse ano, se deu muito por conta da pesquisa que a gente vai lançar agora. Então, esse momento inicial do Congresso é reservado para duas coisas. Então, já explicando um pouco da logística dessa manhã. Então, primeiro agora a gente vai apresentar os resultados da pesquisa, a metodologia, o que a gente encontrou. depois a gente vai fazer um debate sobre os resultados dessa pesquisa com três convidados que já estão aqui, o Rafael, o outro Rafael e a Gisela. Eu vou apresentá-los quando eles vierem aqui à mesa, mas já agradeço desde já a participação. E aí a gente vai conversar um pouco sobre os resultados da pesquisa e depois abrir para perguntas. E aí, num segundo momento, às 10h45, a gente vai discutir um caso prático que a gente propôs, que também vai trabalhar um pouco com essas questões de prerrogativas de acesso e garantias aplicáveis a dados armazenados em nuvem, aí nesse segundo momento. Então, desde já, eu vou passar a palavra para a Jaqueline. A pesquisa foi feita pela Jaqueline, pela Maria Luciano e pela Heloísa Massaro, que estão aqui na mesa. A Jaqueline é doutorando aqui na faculdade, a Maria Luciano é mestrando aqui na faculdade, a Heloísa está tendendo a graduação aqui na faculdade. Então, temos bastante expertise em direito aqui e acho que os resultados da pesquisa vão mostrar bastante bem tudo isso que a gente vem discutindo. Então, Jaqueline, a palavra está com você. Obrigada, Dê. Bom dia a todos, obrigada por terem vindo. E obrigada, Dê, por essa oportunidade. Para nós, acho que para o que eu falo da equipe inteira, é muito bom finalmente estar apresentando esses resultados. A gente concluiu a primeira fase dessa pesquisa em fevereiro, mas a gente está aguardando, esperando resultados de publicação ou não, e acabou que segurou até agora. E a gente também queria aguardar para esse momento especial aqui no Congresso, segunda edição, para poder discutir, para estar no ambiente que a gente pudesse discutir esses resultados e ainda aperfeiçoar o que a gente está escrevendo e ainda antes da gente começar a repensar o que a gente vai fazer a partir de agora com essa pesquisa. Bom, o tema dessa nossa apresentação e desse nosso artigo é acesso de autoridades policiais a celulares em abordagens e flagrantes, um retrato e análise da jurisprudência de tribunais estaduais. A agenda, mais ou menos, dessa nossa apresentação é, primeiro vou falar dos objetivos da pesquisa, depois da metodologia, falando do problema que a gente está estudando, das perguntas, os bancos de dados que nós utilizamos, as palavras-chave, e aí depois, finalmente, a gente chega nos resultados que nós vamos apresentar o que os tribunais decidiram, né, se eles consideraram a prova lícita ou ilícita obtida pelo acesso ao celular, as fundamentações que foram adotadas pelos tribunais e também o perfil desses casos. Bom, objetivos. O que a gente queria era compreender como tribunais estaduais ao redor do Brasil têm tratado elementos de prova, elementos de informação que são obtidos pelo acesso de autoridades policiais a dados armazenados em dispositivos celulares. Por que a gente queria compreender isso? E aí, de uma perspectiva mais abstrata, o nosso objetivo era entender qual é o nível de proteção que hoje é conferido no Brasil a dados armazenados em celulares. E eu já vou falar porque essa pergunta é bastante importante. Mas antes, a gente acha que essa discussão é importante porque é uma discussão sobre os limites, né, como o Denis falou já, da atuação policial diante de direitos fundamentais, a intimidade, a vida privada, ao sigilo das comunicações. E aí, bom, qual é o problema, né, como eu ia dizendo, o problema da pesquisa? Isso, quem estava aqui ontem à noite, acho que já ouviu bastante, principalmente da palestra da desembargadora Cátia. Existe uma discussão já há muito tempo, desde que a Constituição, aliás, foi promulgada, de qual é o escopo, a abrangência da proteção conferida pelo inciso 12 da Constituição, que diz que é inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei. Enfim, qual é a interpretação hoje que é bastante recorrente desse inciso? É o de que ele só seria, de que as únicas formas de comunicação que são protegidas via este inciso são as comunicações que estão em fluxo, as comunicações enquanto elas ocorrem. E aí, o outro lado dessa interpretação é que comunicações que já não estão mais em fluxo, não estão mais ocorrendo e que estão apenas registradas ou armazenadas em um lugar, elas não teriam a proteção desse inciso. Esse é o outro lado, então, dessa interpretação. E aí, digamos que isso deixaria dados que estão armazenados e salvos em celulares desprotegidos. Existe, é claro, a salvaguarda. Dá para recorrer ao inciso 10 do artigo 5º, que diz que é inviolável a intimidade, que são invioláveis à intimidade, à vida privada. E aí, argumentar que os dados em celulares seriam também uma esfera dessa intimidade, da vida privada, mesmo aí a controvérsia. Em que sentido você pode recorrer a esse inciso? Em termos infracondicionais, a gente também... Existe espaço para certas controvérsias também, que fragilizam essa proteção conferida a dados armazenados. Por quê? Primeiro existe, e a gente não colocou aqui no slide, mas primeiro existe a lei das interceptações, que regulou essa exceção que existe no inciso 12 do artigo 5º, salvo no último caso, por ordem judicial. Mas ela, via de regra, também se aplica a comunicações que estão em andamento, comunicações enquanto elas ocorrem, as ligações que você passa a fazer, ou seja, as comunicações prospectivas, e não as comunicações que já aconteceram, apesar de você poder também articular o argumento de que você tem que usar as mesmas garantias que existem lá para comunicações armazenadas. No marco civil da internet, a gente tem lá de forma um pouco mais clara a garantia de que usuários de internet, eles têm o direito à inviolabilidade, ou sigilo de comunicações privadas armazenadas, e aí no artigo 10 também é previsto um certo procedimento para obtenção de comunicações detidas por empresas que detêm aplicativos de internet, ou aplicações de internet. Mas mesmo assim, como a gente vai ver, acho que eu já posso até comentar aqui, até a aplicação do marco civil é contestada quando a gente está falando de dispositivos celulares, justamente porque, ah não, mas o celular não precisa estar conectado à internet, ah não, eu não estou tentando obter a informação junto a uma empresa, a um provedor de aplicação, já está aqui no celular que está na minha mão. Então mesmo aí, há uma certa fragilização em termos de proteção a dados armazenados. No olhar de jurisprudência, a gente também vê aí um pouco de controvérsia. O paradigma é uma decisão de 2012 do STF, o caso era de acesso policial a registros de ligações de um celular, o caso base aconteceu em 2004, e aí para vocês pensarem no tipo de celular que a gente tinha em 2004 e o que eles faziam, mas a decisão é de 2012. E o Dilmar Mendes foi o relator desse caso e foi decidido que esse acesso era legal, era lícito. E a Corte justamente argumentou a partir dessa interpretação aí que eu falei, de que o inciso 12 do artigo 5º ele protege apenas comunicação de dados, ou seja, os dados que estão em trânsito e não os dados que já estão armazenados em dispositivos. Mas aí o que aconteceu? Qual foi a reviravolta? Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais a gente iniciou essa pesquisa, que a gente achou importante olhar para isso. Em maio de 2016, o STJ proferiu uma decisão que, digamos que iniciou uma divergência nesse caminho. Por quê? Eles consideraram um caso em que houve acesso da polícia a uma conversa do WhatsApp, e nesse caso eles consideraram que o acesso era ilícito. Então, a prova obtida também era ilícita, porque foi feita sem ordem judicial prévia. O ministro relator aí considerou que eram violadas a lei de interceptações, a lei de telecomunicações, o marco civil da internet, e aí equiparou a situação a uma interceptação que não teria sido autorizada judicialmente, e etc. Então, a partir desse momento, nós tivemos uma decisão importante que, digamos que, instaurou uma mudança, ou pode instaurar uma mudança nesse entendimento. E aí, em termos mais atuais, o que nós temos? Em fevereiro desse ano, aliás, o STJ voltou a afirmar esse entendimento numa outra decisão. E a gente também ficou sabendo que o STF vai decidir sobre esse assunto também, a partir de um recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra um acordo do TJ do Rio, que considerou que a prova obtida por um celular que foi abandonado numa cena do crime era ilegal, sem ordem judicial prévia, era ilegal. E o STF, então, vai lidar com esse assunto. Esse caso, é importante já ressaltar que ele é muito diferente de qualquer outro, justamente porque trata-se de um celular que foi abandonado, ou, digamos que, no momento da fuga, o autor deixou cair o celular. Isso, assim, é bastante excepcional, essa circunstância factual. Inclusive, parece que foi bastante selecionado esse caso, né? Porque tem circunstâncias são mais favoráveis a admitir que esse celular poderia ser acessado nessas circunstâncias. Mas, enfim, a gente pode guardar essas questões de opinião mais para o final. Bom, quais foram as perguntas que nortearam a nossa pesquisa? A partir de todos esses, de todo esse, esse, esse contexto aí, tanto em termos legislativos quanto em termos de jurisprudência dos tribunais superiores, a gente olhou, a gente queria saber o que tribunais estaduais no Brasil estão decidindo em matéria de acesso de autoridades policiais a celulares. E, também, por que que eles decidiram em assim? E aí, a gente, essa pergunta do porquê é de uma perspectiva interna à própria decisão. A gente está olhando para os argumentos, para a racionalidade jurídica das decisões, então a gente não está olhando para fatores externos. Ah, por que que estão decidindo assim? Ah, por causa da lava-jato. Não, a gente não olhou para fatores externos, a gente está olhando para os argumentos utilizados na decisão. A gente não teve a pretensão de encontrar todas as decisões que existem no Brasil sobre esse assunto. Então, a gente também não tem nenhuma pretensão de estar captando a totalidade do entendimento, do posicionamento da jurisprudência, de estar demonstrando alguma tendência. A gente, o que quis fazer mesmo, era oferecer uma análise da racionalidade jurídica e começar essa discussão maior sobre os argumentos que têm sido apresentados, sobre as teses que têm sido defendidas e iniciar uma conversa sobre esse assunto. A gente pesquisou bancos de dados online de dez tribunais estaduais, dois de cada região do país. A seleção de qual tribunal foi selecionado foi um tanto aleatória. A única coisa que a gente optou foi por evitar tribunais que zeravam a busca pelos termos que a gente estudou. e eu já vou falar quais foram. Mas, bom, a gente fez essa pesquisa no segundo semestre do ano passado, né? Acho que foi todo em agosto, foi todo em setembro que a gente fez essa busca nos tribunais, o levantamento dos acórdãos. E a gente pesquisou pelos termos quebra e sigilo e o WhatsApp. Quebra e sigilo, esses termos, enfim, são centrais nessa discussão. Sempre que você fala de quebra e sigilo, você usa esse termo, quebra e sigilo. Não existe tanta variação. E a gente selecionou também o termo WhatsApp justamente porque o aplicativo é muito popular, como a gente viu a doutora Kátia falando ontem aqui. Estão chegando muitas decisões que lidam com o WhatsApp, né? E também porque a gente se baseou e aí o que desencadeou esse nosso estudo foi aquela decisão do STJ que eu comentei de maio de 2016, o HC 51531, e que lidava com conversas de WhatsApp, né? Então a gente queria ver como é que isso estava aparecendo aí em outros tribunais e também a gente sabe que a gente já viveu bloqueios do WhatsApp aqui no Brasil, então a gente sabe que esse aplicativo tem uma posição central aí em investigações criminais no Brasil, né? E como a gente também não tinha essa pretensão estatística exaustiva, né? A gente achou que esse já seria um bom termo para fazer o recorte para o olhar que a gente queria dar para a pesquisa, né? Da análise da racionalidade das decisões e dos argumentos que são utilizados. A gente depois que fez todo esse levantamento excluiu falsos positivos, né? Os acordos que tinham os termos mas não tinham nada a ver com a questão e a gente acabou chegando a uma totalidade de 49 acórdãos. Mas acho que antes vale uma observação geral aí sobre os tipos de casos que a gente encontrou. A gente encontrou quatro tipos padrões aí de discussões que envolvem acesso de autoridades policiais a dados em celulares, né? Uma... A primeira é quando o acesso acontece durante a abordagem policial, né? Numa atividade aí de patrulhamento, de policiamento extensivo e aí isso depois acaba levando a prisão em flagrante. O segundo caso padrão é o de acesso após o flagrante delito. Então já houve cometimento da infração e a polícia realiza a apreensão do celular também, né? Junto com a prisão do investigado e aí também acesso ao celular em decorrência disso. um terceiro tipo de caso foi uma situação que a doutora Caixa também comentou ontem que é o de acesso no âmbito do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Então você está cumprindo o mandado num domicílio aí também apreende computadores, apreende celulares e aí aparece uma discussão nesse caso também se você pode a partir de um mandado de busca genérico acessar também os dados que estão dentro de um celular. E aí também tem os casos em que o acesso aconteceu mediante autorização e aí o que é discutido é um elemento da fundamentação da autorização ou etc. Para essa pesquisa a gente olhou só para as duas primeiras situações. Apesar de ter feito esse levantamento de todos esses tipos padrões de ter identificado esses tipos a gente analisou os casos que caíam nessas duas primeiras situações. são 37 acórdãos em que o acesso aos celulares se dá após o flagrante delito e 12 acórdãos em que se dá durante a abordagem policial. Como é que a gente identificou isso? É super difícil apenas a leitura do acórdão identificar isso. A própria doutora Kátia falou ontem às vezes é difícil para os juízes lidando na hora de recontarem os fatos o que foi que aconteceu mas a gente tentou entender pelo que tinha no acórdão pelo que tinha no relatório e que momento a partir de uma perspectiva do policial que estava envolvido nessa prisão em flagrante teria acontecido o acesso ao celular se foi ainda durante uma abordagem no patrulhamento e aí acessaram o celular e isso desencadeou a prisão em flagrante ou se foi depois da visualização da configuração do flagrante Bom, agora em termos de resultados Como é que foi? em termos de resultados aqui são os resultados daquele grupo de 37 acórdãos sobre licitude da prova em que o acesso acontece após o flagrante delito nesses casos em 73% dos casos ou seja em 27 deles a prova foi considerada lícita e o acesso então foi admitido e em apenas 5 desses casos ou seja 13,5% a prova foi considerada ilícita em outros 5 casos esse assunto não foi analisado por questões processuais apesar de a discussão estar presente a situação muda bastante quando a gente olha para acessos durante a abordagem policial já fica 50-50 esses são só 12 casos mas em 50% deles a prova é considerada ilícita e na outra metade ilícita em termos de fundamentações agora eu volto a falar dos casos em que o acesso se dá após o flagrante majoritariamente a fundamentação que aparece é o artigo 6º do CPP inciso dos 2 e 3 e ele costuma aparecer quer dizer costuma não em algumas decisões ele aparece combinado com o artigo 240 do CPP e o que ele diz que logo que tiver conhecimento da prática da infração penal a autoridade poderá prender objetos escolher todas as provas enfim que servirem para o esclarecimento do fato então a partir desse dispositivo tenta-se justificar também o acesso a dados que estão em celulares o artigo 240 do CPP e 244 também apareceu algumas vezes aí combinado e aí é uma como se a busca no celular fosse uma extensão da busca pessoal que também é admitida sem mandado quando há uma afundada suspeita ou etc e também no caso de prisão já nos casos voltando aqui outra decisão outra fundamentação que aparece bastante é aquilo lá que eu falei no início aquela distinção entre comunicação e fluxo e comunicação armazenada essa é a segunda fundamentação que mais aparece em 14 dos acordos ela é citada e aí outras fundamentações também entram nos jurisprudenciais o HC que eu comentei do Gilmar Mendes no Supremo que também se repousa nessa distinção entre comunicações em fluxo e comunicações armazenadas aí tem um HC também do STJ que aliás é nesse mesmo caso que foi para o STF mas era uma decisão de 2007 do STJ que também considerava lícita o acesso aos registros de comunicações de celular e outras fundamentações que aparecem são o consentimento e eu já vou comentar mais sobre essa figura do consentimento mais para frente uma ideia uma noção de ponderação de direitos entre privacidade e segurança e aí prepondera a segurança e princípio do prejuízo então não acolhem não declaram a nulidade do acesso a provas porque supostamente não teria prejuízo para as partes e nem isso alteraria o resultado da decisão e aí curioso já demarcar o marco civil da internet só aparece em duas decisões desse tipo uma delas para ser afastado porque o marco civil diria respeito só a questões relacionadas à internet e não necessariamente o celular está associado à internet e como o acesso acontece direto ao celular e não via um provedor de aplicação não seria aplicável então nesses casos e em outro ele é aplicado em termos de fundamentações as decisões que consideram a prova lícita e é o que está em azul aqui o principal argumento é a partir do precedente do STJ o HC 51531 de 2016 bom agora olhando para as fundamentações das decisões em que o acesso acontece durante a abordagem policial muda bastante o artigo 6º que eu citei ele não aparece mais justamente porque ainda não tinha infração então fica mais difícil recorrer a esse argumento mesmo assim aparece ainda com força a distinção entre comunicações em fluxo e comunicações armazenadas e aí algumas decisões também citam os precedentes antigos do STF do STJ consentimento princípio do prejuízo e ponderação de direitos como nesses casos 50% das decisões como eu falei consideram a prova ilícita em todos esses casos ou seja em 6 deles a gente encontra a citação a referência a decisão do STJ de 2016 então teve um impacto nessas decisões certamente e curiosamente numa dessas decisões é afastado o artigo 240 do CPP justamente porque nesse caso o relator considerou que não existia fundada suspeita ainda o suficiente para autorizar uma busca uma devassa no celular sem ordem judicial que não tinha alcançado o nível de fundada suspeita então e que a pessoa que não poderia haver um acesso celular simplesmente porque a pessoa tinha uma atitude suspeita então ele qualificou essa situação fez essa distinção então aqui apenas para consolidar esses resultados qual foi o impacto da decisão do STJ essa que a gente comentou no início que foi o que desencadeou a pesquisa em 30% em 30 dos casos aqui são 49 no total em 30 dos casos não foi utilizado vale ressaltar e vale ressaltar que a gente de todos esses 49 casos que a gente estudou todos eles foram as decisões foram proferidas depois de maio de 2016 ou seja depois dessa decisão do STJ em 12 deles ele foi aplicado e a prova foi anulada e em 7 provas ele foi em 7 casos ele foi referido mas foi afastado pediram vênia e falaram assim não vou aplicar qual o impacto do marco civil como eu falei 47 dos casos não simplesmente não citam o marco civil só 2 citam o marco civil e aí um deles para afastar o marco civil então só um aplica o marco civil na internet e aqui o consentimento que eu falei que eu ia retomar em 37 dos casos não se fala em consentimento como fundamentação para justificar a legalidade da prova em outros em outros 12 casos fala-se em consentimento em 7 e aqui esse é um dos resultados curiosos desse trabalho a gente identificou essa noção de presunção de consentimento então muitos juízes trabalham com a noção de que se inexistirem nos autos prova de que a pessoa não concordou com o acesso ao celular presume-se o consentimento então não é que não existe o ano de provar que a pessoa consentiu existe o ano de provar que não houve o consentimento em dois casos também o fornecimento o suposto fornecimento da senha pela pessoa que foi abordada teria configurado uma autorização tácita e aí duas noções que aparecem também e aí no sentido oposto de que não se poderia falar de consentimento quando você está falando de uma relação entre cidadão e estado e é isso pera esqueci alguma coisa dessa parte ok tá outro agora em termos de perfil dos casos e aqui já estou chegando no final a maioria dos casos que a gente analisou eles tinham a ver com tráfico a grande maioria 35 dos casos e aqui são acumulados as vezes aparecem com associação para o tráfico também e aí outros 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 tipos de crime que aparecem é isso é o roubo e furto e é em termos de distribuição dos casos a maioria dos casos que a gente analisou e que a gente encontrou vieram do TJ São Paulo e do TJ do Paraná foram poucos casos do TJ Rio aliás foram três um deles é a decisão da Cátia que apresentou ontem e último resultado aqui a gente ainda está pensando como é que a gente vai explorar essa informação mas a gente descobriu que a gente encontrava referência em alguns acordos em que a devassa do celular de uma pessoa desencadeou a investigação contra outras pessoas e isso aconteceu em pelo menos 20% dos casos ou pelo menos que desencadeou a quebra de sigilo envolvendo uma terceira e aí que passou a ser implicada também na investigação com isso muito obrigada acho que já apresentei os resultados gerais não sei que as meninas queiram me me complementar aqui em alguma coisa você também acho que acho que está ótimo vamos aplausos amém amém Obrigado.